O banco de doações foi montado no bairro Luther King, onde antes funcionava a Associação dos Catadores de Papel, que foi realocada para outro espaço. Aqui, a Secretaria Municipal de Assistência Social coordena o recebimento de móveis em condições de uso e materiais de construção. A iniciativa surgiu após a administração perceber a necessidade tanto de quem doa quanto a quem recebe. No mesmo momento que tinha pessoas com vontade de fazer doação de móveis antigos, móveis velhos ou eletrodomésticos e material de construção, também tinha dificuldade de dar destinação, inclusive muitas vezes com problemas de ordem ambiental. Por exemplo, um sofá velho, um fogão velho jogado em algum lugar não adequado. E percebendo também que Rotares, outras entidades, também sempre com disposição de fazer ajudas, fazer doações, inclusive com resto de material de construção. Aqui, os profissionais recebem os donativos, fazem análise de uso e repassam a famílias em vulnerabilidade social previamente cadastradas no município. No primeiro mês de atendimento, o banco de doações recebeu 200 itens mobiliários e materiais de construção dos mais variados tipos, entre areia, madeira, telha e tijolos. A gente já fazia através dessa listagem, essa entrega, mas com esse local a gente pode fomentar essas doações. Inclusive com as parcerias, com as lojas que vendem material de construção, com as engenharias que confazem as construções, Então, para ter um local onde vai repassar essas sobras, fomenta essa doação. É bom para a sociedade que tenha um local onde faça um descarte consciente, que vai ser reutilizado. É bom para o meio ambiente e é bom para nossas famílias que recebem esses materiais. O atendimento no banco de doações é prestado de segunda a sexta-feira, das oito da manhã ao meio-dia e à tarde, das uma às cinco. O contato telefônico é através do número 46988184288.